Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Nesse programa desenvolvemos um estudo introdutório de todos os livros da Bíblia e hoje iniciaremos o estudo da última carta escrita pelo grande apóstolo Paulo, a segunda carta a Timóteo. Iniciamos o estudo dessa divisão da Bíblia, as cartas pastorais, com a carta aos romanos e concluiremos com a segunda Timóteo. Propositalmente alterei a sequência de estudo delas para que segunda Timóteo fosse a última a ser estudada, já que ela representa as últimas palavras, o testamento e os últimos desejos do apóstolo Paulo. Estudiosos afirmam que durante seu primeiro encarceramento em Roma, Paulo ficou acorrentado entre dois soldados romanos, mas com licença, para dar estudos bíblicos, receber visitas e ajuda de fora para suas necessidades e que depois de um tempo foi solto. Essas especulações extrapolam o relato bíblico. Segundo a história da igreja, depois de ser liberto dessa prisão em Roma, Paulo seguiu para a Espanha. Ele afirmou que queria visitar Roma e levantar apoio dos irmãos romanos para o seu trabalho missionário na Espanha. A história acrescenta que depois de trabalhar na Espanha, Paulo retornou para Éfeso. De Éfeso foi para Troade e lá estava quando Nero incendiou Roma e culpou os cristãos por isso. Com isso, todos os cristãos em todo o Império Romano foram considerados inimigos da lei, todos eram odiados e tratados com crueldade indescritível, não apenas pelas autoridades como também pelos cidadãos comuns. Nas cartas de Pedro encontramos referência a essa terrível perseguição. A onda de perseguição que se seguiu ao incêndio de Roma e a incriminação dos cristãos foi muito severa. Como Paulo e Pedro eram conhecidos líderes da igreja, foram considerados inimigos públicos do Império Romano. Quando Paulo foi preso outra vez em Troade, Timóteo estava com ele. É isso que concluímos através do relato de 2 Timóteo. Paulo deve ter sido tratado com muita brutalidade e por isso Timóteo ficou muito abalado emocionalmente. Nesta carta, Paulo lhe diz Lembro-me das suas lágrimas. A maneira como ele foi tratado levou Paulo a concluir que não sobreviveria a esta prisão. Por isso, quando escreveu para Timóteo, Paulo sabia que seus dias estavam contados e que seria executado. Quando Paulo escreveu aos filipenses, pediu que orassem para que ele fosse solto e também pediu a mesma coisa para Filemón. Nesta carta a Timóteo, ele não faz esse pedido. Paulo sabia que não seria liberto e que estava a caminho do reino de Cristo. Ele sabia que o tempo da sua morte estava próximo, muito próximo. Isso dá, às suas últimas palavras, um peso ainda maior. Se você pudesse visitar essa prisão de Roma, onde Paulo ficou, saberia exatamente o peso de cada uma de suas palavras. Acredita-se que Paulo tenha ficado acorrentado na parte mais inferior dessa masmorra. Fizemos uma descrição dessa prisão em outro programa. Havia uma parede de mais ou menos um metro de altura e na sua parte superior havia buracos com largura suficiente para passar as pernas do prisioneiro. Depois que as pernas do prisioneiro passavam por esses buracos na parede, seus tornozeiros eram acorrentados. Seus pulsos também eram acorrentados em direções opostas e o prisioneiro ficava como um pássaro de asas abertas pronto para ser torturado a qualquer momento. Se fosse colocada tensão nas correntes, o prisioneiro ficava de pé. Se ele se comportasse, as correntes eram soltas para que ele pudesse sentar, mas nunca deitava. Também não era solto muitas vezes durante o dia para fazer suas necessidades, por isso dá para imaginar quais eram as condições de higiene e o mau cheiro daquele lugar. Essa masmorra era um lugar terrível e horroroso. O esgoto da cidade passava pelas rachaduras de suas paredes, tornando a vida naquele local insuportável. Todas essas condições impostas pelos romanos visavam tornar os dias e as noites dos prisioneiros desesperadoras. Além de tudo isso, os prisioneiros ainda eram torturados, infligindo dor e horror ao prisioneiro sem lhe tirar a vida. Foi um lugar como este em que Paulo passou seus últimos dias. Esse tipo de prisão na masmorra e as torturas pelos quais os prisioneiros passavam eram reservados para os piores criminosos. E essas foram as condições dos últimos dias de Paulo, sob as quais ele escreveu sua última carta para seu amado filho Timóteo. Não sabemos como Paulo conseguiu escrever esta carta e nem como conseguiu fazê-la sair da prisão. Paulo dá testemunho de um homem chamado Onesíforo, que não teve vergonha de suas cadeias, o que significa que ele não teve medo de ser identificado com Paulo. Era perigoso visitar um prisioneiro como Paulo naqueles tempos em Roma. Era capaz do visitante ser acorrentado junto ao prisioneiro e não sair mais. Foram nessas condições que Paulo escreveu sua segunda carta a Timóteo. Com tudo isso, Paulo conta a Timóteo que todos os da província, da Ásia, o abandonaram, com poucas exceções como o velho Onesíforo e seu dedicado e amado médico Lucas. Alguns ficaram com Paulo. O restante o abandonou e fugiu, assim como os apóstolos fizeram com Jesus. Talvez tenha sido esse homem chamado Onesíforo que tenha levado essa carta para fora da masmorra, ou então o doutor Lucas. O que sabemos com certeza é que Paulo não escreveu esta carta com as próprias mãos. Ele provavelmente a ditou para alguém. Com essas informações sobre a prisão em que Paulo estava e conhecendo um pouco mais sobre como ele viveu na época em que escreveu esta carta, podemos ter uma maior dimensão do seu contexto e do peso que teve cada palavra que saiu do coração de Paulo. Seria bom que se fizesse um filme sobre a vida de Paulo, mostrando-o acorrentado nessa prisão. O roteiro seria a segunda carta a Timóteo. Eu gostaria que você memorizasse e estudasse essas últimas palavras de Paulo. Se pudéssemos ouvi-las dentro do contexto onde tudo aconteceu, captaríamos melhor o sentido e o significado dela. Depois dessa introdução, acho que podemos iniciar o estudo de segunda Timóteo. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Você tem problemas para dormir? Se você estivesse acorrentado, como Paulo estava naquela prisão de Roma, você acha que conseguiria dormir? Será que suas noites demorariam a passar? Paulo passava as longas noites na masmorra orando. Ele foi um grande guerreiro de oração. Já falamos aqui que se fizéssemos uma lista de todas as pessoas que Paulo mencionou em suas cartas pelas quais ele orava, concluiríamos que era uma lista muito longa e que por isso ele devia passar muito tempo orando. Paulo compartilhou com Timóteo. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Através deste texto, percebemos algumas características da personalidade de Timóteo. Ele tinha sido muito tímido e talvez enfrentasse problemas para se relacionar com as pessoas. Paulo sugere que o milagre de Timóteo aconteceu através da imposição de mãos. Paulo relembra Timóteo do acontecido. Torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A essa altura muitos já não queriam ser associados à pessoa de Paulo. Paulo incentivou Timóteo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo exorta. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim. Paulo exortou Timóteo a se posicionar a favor de Cristo. Naqueles tempos, em intensa perseguição, se uma pessoa negasse a Cristo, provavelmente sobreviveria. Paulo não estava estimulando Timóteo a se esconder. Ele não estava dizendo, não deixe que ninguém descubra que você segue a Cristo. Paulo estava incentivando exatamente o contrário. Ele fez um belo resumo do Evangelho, onde revelou seu coração missionário. Segundo o poder de Deus que nos salvou, e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. No final de sua vida, Paulo viveu circunstâncias muito difíceis. Suas palavras para Timóteo não foram como as de um importante teólogo que fala com seu aluno, tipo, Timóteo, sei muito bem no que acredito. Estou agradecido e convencido pela oportunidade de transmitir a você tudo o que aprendi. Sei de tudo o que lhe ensinei, e eu sei que você compreendeu e guardou tudo muito bem, e é isso que importa. Paulo não falou nada disso, não. Ele não usou esse tom prepotente. O que Paulo compartilhou com Timóteo foi o que ele tinha no coração. Era isso que importava, enquanto estava acorrentado naquela masmorra em Roma. Uma das coisas mais importantes que Paulo fez em todo o seu ministério foi escrever e nos deixar essas cartas. Cinco delas foram escritas da prisão e o Espírito Santo as tem usado para continuar a obra que foi confiada a Paulo. Vamos ler esta carta juntos e descobrir algumas ilustrações. Isso quer dizer que devemos viver para Jesus Cristo e servi-lo da mesma forma que um soldado obedece ao seu superior e serve o seu país. Observe a ilustração de Paulo nos versículos de 4 a 7 do capítulo 2. Ele usa a figura de um soldado, de um atleta e de um lavrador e depois escreve. A aplicação óbvia que Paulo espera que Timóteo faça em relação ao soldado é a seguinte. Quando um homem é chamado para servir como soldado numa guerra, ele para todos os seus outros afazeres. Ele se dedica total e completamente a vencer a guerra. Paulo usa esta ilustração e completa dizendo que Jesus é nosso comandante e nos chamou para lutar numa guerra. Por isso Paulo disse a Timóteo para não se envolver com as coisas deste mundo, nem para se prender a coisas materiais. A ordem de Paulo é que Timóteo seja como um soldado, separado para lutar uma guerra para o comandante superior, Jesus Cristo. Depois Paulo usa a ilustração de um atleta, dizendo assim, Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Em toda competição existem regras para serem seguidas. Seria muito mais fácil só chutar a bola para a trave que estivesse livre e marcar o gol, do que ter de driblar todos aqueles jogadores que vêm em cima de você. Mas não é assim que se marca o gol. Todo jogo tem suas regras. Paulo está dizendo a Timóteo que também há regras na vida com Cristo, e uma delas é que sofremos por Jesus Cristo. Temos de carregar a nossa cruz, seguir a Jesus e sofrer. Recebemos de Jesus Cristo a graça para sofrer, mas não dá para excluir o sofrimento das regras do jogo. Paulo também usou a ilustração de um lavrador. Por que ele usou a figura de um lavrador? Porque um lavrador trabalha muito. Quantos de vocês cresceram numa fazenda de plantação, hein? O lavrador dá duro para semear e depois trabalha duro para colher. Eu tive o privilégio de passar a minha infância, adolescência e parte da juventude exatamente como lavrador. Bom, no final, sempre o lavrador tem a recompensa. Qual é a recompensa? A colheita. Paulo usou essa ilustração quando escreveu O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Continuando, Paulo enfatizou o Evangelho. Lembre-se que Jesus Cristo, o ressuscitado dos mortos descendente de Davi, conforme o meu Evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso, contudo, como é linda essa passagem, contudo, a palavra de Deus não está presa. No meu escritório tem um quadro muito bonito do apóstolo Paulo na prisão, escrevendo suas epístolas inspiradas pelo Espírito com os pulsos acorrentados. Embaixo, a inscrição de 2 Timóteo. Estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Este versículo tem um profundo significado para o pastor Dick Woodward, porque o escritor desse estudo, a qual eu narro para você, o pastor Dick Woodward, ele é tetraplégico. Apesar de ele estar preso, a palavra de Deus não está e sai do seu computador para todo mundo em mais de 15 línguas. O pastor Dick Woodward usa um software que capta sua voz e a transforma em textos escritos para a rádio, transmitidos para várias partes do mundo. Talvez se não fosse pela sua prisão, o apóstolo Paulo jamais teria escrito essas epístolas. E, por exemplo, se não fosse por sua prisão, como tetraplégico, o pastor Dick Woodward jamais escreveria o encontro com a palavra se ainda fosse um pastor forte e saudável cuidando da sua igreja. A sua deficiência não foi um corte, mas foi uma poda. Em João capítulo 15, versículo 2, lemos que quando nosso Pai Celeste encontra um ramo frutífero na videira de Cristo, ele poda para que dê mais fruto ainda. A prisão de Paulo e a deficiência do pastor Dick Woodward, ainda que menos grave, claro, são tipos de poda. A história da igreja mostra que, apesar de Paulo ter escrito suas cartas na prisão, as cartas não ficaram presas. A palavra de Deus que veio para nós, através do apóstolo Paulo, já libertou mais prisioneiros e trouxe mais liberdade do que qualquer outra força existente no mundo. No próximo versículo, Paulo fala assim, Quando você ler 2 Timóteo, lembre-se sempre que Paulo estava sofrendo quando escreveu esta carta. Observe as palavras que Paulo escreveu em seu sofrimento. Se morremos com ele, com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiéis, pois não pode negar-se a si mesmo. O firme fundamento permanece inabalável e selado com esta inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence. Essas palavras servem de grande consolação. Você sabia que é possível ficar tão doente e fraco a ponto de não ter mais fé? Não ter forças para crer e orar? Conheço uma mulher que passou por uma cirurgia que extraiu um metro e meio de uma parte gangrenada do seu intestino. Ela me disse, Ei, pastor, cortaram Deus da minha vida quando fizeram essa operação. O Senhor não impediu que isso tudo acontecesse. Sabe, ela achava que o Senhor a tinha abandonado. Eu sabia que uma cirurgia dessas pode ter efeitos físicos e emocionais permanentes. Expliquei para a mulher que somos feitos de uma parte física, uma emocional, uma espiritual e outra mental. Todas interligadas. Se uma parte é traumatizada, isso afeta seu estado mental, emocional e até espiritual. Quase 25 anos depois, o pastor Dick Woodward, que é o autor aqui do Encontro com a Palavra. Então, o pastor Dick passou por uma cirurgia semelhante e seu pai, na ocasião, queria estudar a Bíblia com ele, mas o pastor Dick se recusava. Depois que ele saiu do hospital, ainda não queria estudar a Bíblia. Um dia, seu pai disse outra vez que queria fazer um estudo bíblico com o pastor Dick Woodward. E ele respondeu, Então vai para a igreja, o Senhor vai encontrar classes e todo tipo de estudo, mas seu pai respondeu, Eu não quero estudar a Bíblia com eles, eu quero estudar a Bíblia com você, Dick. Ele pegou sua Bíblia e a abriu e pegou a Bíblia do pastor Dick Woodward e também a abriu e eles começaram a estudar a Bíblia. Tudo mudou para o pastor Dick Woodward. Ele teve uma renovação espiritual. O Espírito voltou sobre sua vida e ele teve o reavivamento que precisava. Seu pai deve ter compreendido porque ele não queria estudar a Bíblia e porque ele precisava estudá-la. Essa experiência o ajudou a valorizar mais as palavras de Paulo a Timóteo. Imagine que você estivesse preso numa prisão como a que Paulo ficou. Imagine que você passasse pelo que eles chamam de lavagem cerebral. Em algumas prisões, eles usam essa técnica diabólica e horrorosa que causa danos permanentes na pessoa. Eles usam ruídos permanentes e luzes piscando continuamente sobre a pessoa e a impedem de dormir por um mês, levando-a a um colapso mental. Imagine que tudo isso acontecesse com você até que finalmente você acabasse escrevendo a confissão que eles queriam, negando a Jesus Cristo. Será que você estaria pecando? Não. As Escrituras nos afirmam que, preste atenção, Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O Senhor conhece quem lhe pertence. Mesmo que estejamos fracos demais para orar ou para crer, Deus nunca vai negar-se a si mesmo. Mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel para nós. Esta segunda epístola de Timóteo é repleta de verdades preciosas. Você vai entender e apreciar mais estas verdades se compreender o cenário no qual elas foram escritas. Caminhando na leitura desta carta, você vai perceber que o apóstolo Paulo ilustrou o que estava dizendo com a figura dos vasos numa casa daqueles tempos. Tenho certeza que Timóteo entendeu a ilustração de Paulo. Naqueles dias, eles usavam muitos vasos ou potes em casa. Alguns deles tinham funções honrosas e outros nem tanto. Alguns eram feitos de ouro e prata e outros de barro ou madeira. Não havia sistema de esgoto nas casas? Use um pouco de sua imaginação e descubra para que serviam alguns desses vasos com funções desonrosas. Talvez as palavras do capítulo 2, versículo 15, sejam as mais conhecidas desta carta de Paulo Timóteo. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse versículo não tem a ver com o conhecimento intelectual da palavra de Deus, mas sim com o exercitar-se na palavra de Deus e possui a mesma ideia das palavras disciplina e discípulo. Paulo estava dizendo a Timóteo para que ele se exercitasse, se esforçasse e fosse disciplinado na palavra, porque um trabalhador não tem por que se sentir envergonhado. Milhões de cristãos já memorizaram esse versículo de 2 Timóteo. Meu conselho é continue lendo e meditando nesta carta de Paulo Timóteo e lembre-se de que você estará lendo as últimas palavras, o testamento e os últimos desejos do apóstolo Paulo. Deus lhe abençoe grandemente e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto